Olhem pessoal que fato interessante que aconteceu com o vidente Ivan no dia 2 de abril de 2005. Ele diz assim, eu já estava no carro há 3 horas na estrada em um estado perto de Boston, quando minha esposa me ligou para dizer que o Papa João Paulo II havia morrido. Nós continuamos dirigindo e chegamos a uma igreja onde mais de mil pessoas se recolheram. O rosário começou às 18 horas e a aparição de Nossa Senhora foi às 18h40. Nossa Senhora chegou muito alegre e como sempre rezou por todos e abençoou todos os que estavam na igreja. Depois que recomendei a ela as pessoas que estavam presentes, apareceu à sua esquerda o Papa João Paulo II. Parecia uma pessoa com cerca de 60 anos, mas parecia mais jovem. Estava virado para Nossa Senhora e sorria. No momento em que observava o Papa, Nossa Senhora também olhava para ele. Depois de algum tempo, Nossa Senhora olhou para mim novamente e disse-me estas palavras. Querido filho, olha meu filho, ele está comigo. O momento em que vi o Santo Padre durou cerca de 45 segundos. Se eu tivesse que descrever o momento em que vi o Santo Padre ao lado de Nossa Senhora, eu diria que ele estava embrulhado por um abraço íntimo da Mãe Celestial. Nunca tive a oportunidade de conhecer o Papa João Paulo II quando ele estava vivo. Embora os outros videntes o tenham conhecido pessoalmente várias vezes. É por isso que hoje estou particularmente grato à Nossa Senhora por ter tido a oportunidade de ver o Papa João Paulo II com ela no céu. Olha que relato lindo, gente, que relato maravilhoso. Como Nossa Senhora é carinhosa, como Nossa Senhora nos ama. E eu desejo que Nossa Senhora possa agora, como ele descreveu aqui, que ele sentiu que o Papa João Paulo II estava embrulhado por um abraço íntimo da Mãe Celestial. Que Nossa Senhora possa também abraçar intimamente a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos e compartilhe. Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito, porque este canal, ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe. E o seu like, 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 o seu like,